A mulher negra sempre sofreu violência, né? Nós dizemos que desde que os negros foram sequestrados em África e chegaram no Brasil, elas sempre sofreram no corpo a violência sexual, violência doméstica e a violência por excesso de trabalho. Então a gente tem a chamada abolição da escravatura, mas o racismo perdura, né? Porque o racismo, que é essa questão da história de pensar que existe uma raça superior à outra, é uma coisa que perdura até os nossos dias. Ele trafassou a escravidão e chegou nos nossos dias. Então as mulheres negras são as vítimas preferenciais dos racistas. E a violência contra a mulher negra é nada mais, nada menos do que a expressão do racismo. E então, porque nós, mulheres negras, temos o fenótipo, né? Ou seja, o cabelo, a cor da pele, o próprio corpo. O gestual da mulher negra, ele é um gestual que, para os racistas, não é uma coisa boa. A gente vê, por exemplo, no meio de comunicação, como a mulher é apresentada. Na maioria das vezes, as propagandas, quando a gente chama para comprar o vestido, uma sandália, por mais simples que seja, não usa a mulher negra. Então a mulher negra, ela é muito coisificada. E essa coisificação é que faz com que aconteça essa violência. Então a violência, às vezes, ela é sutil, né? Tipo, no mercado de trabalho, a pessoa não quer dar vaga para a mulher negra, pede para ela esperar em casa, chamada, e ela nunca é chamada, depois de uma entrevista. Muitas vezes, a mulher negra tem um determinado lugar, as pessoas ficam olhando com ela com desconfiança, tipo, num shopping. Com desconfiança, será que ela veio aqui para comprar mesmo? É normal que quando a mulher negra, principalmente a mulher, vai entrar num banco que aquela porta sempre apita. Isso é uma questão. É a questão, por exemplo, também do feminicídio, né? Que a gente transformou o crime contra a mulher em feminicídio. O maior número de mulheres que são mortas por parceiros, companheiros, são as mulheres negras. A mulher negra ainda é que ganha menos, no chamado mundo do trabalho, o salário da mulher negra. É menor do que do homem branco, do que do homem negro, do que da mulher branca. E na base da pirâmide salarial, é a mulher negra que tem, né, mais alargada essa base da pirâmide. Então, assim, realmente, isso tudo é violência, né? A violência, ela é um tapa na cara, mas às vezes ela é subliminar, né? Porque, às vezes, quando é um tapa, você pode revidar, você pode chamar a polícia. Mas quando é subliminar, né, quando você é vestido socialmente, te pede para entrar no elevador social, a pessoa, ah, não, mas é, desculpa, eu esqueci. É uma coisa mais difícil. Quando ela é subliminar, é mais difícil de você atacar, é mais difícil de você denunciar. Pois é, desculpa! Tchau.